Mantendo-se a regularidade da sequência numérica, tal, 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 os dois próximos elementos dessa sequência serão respectivamente. Então, fazendo análise, interpretando, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre sequência numérica. Já está ali. Legal. Interpretou, resolve. Lá no nosso curso é assim. Interpretou, resolve. Aí, método dos 50, técnica R. Para resolver, qual é o bizu? Eu tenho que descobrir ali qual é a lei de formação dessa sequência. Qual é o padrão que essa sequência está seguindo? Pô, está multiplicando e dividindo, está somando e somando, está subtraindo e somando. Então, cara, é meio que, né, astro. Aquela novela astro. Você tem que ter imaginação, cara. Não tem uma fórmula. É você ir futucando a parada e ver o que está acontecendo. É meio voodoo, né, cara? Isso daí. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Olhando aqui de um para o outro, né? O que ele fez? Aí você começa a se questionar. Por que ele fez com menos 3 para chegar no 1? Pô, Marcão, ele somou 4. Por que menos 3 com mais 4 vai dar 1. Ó, já descobriu uma parada aqui. Ó, o que ele fez com 1 para chegar no 5? Pô, ele subtraiu 6. 1 menos 6 vai dar menos 5. O que ele fez com menos 5 para chegar no 3? Pô, ele somou 8. Opa, já descobriu uma parada aqui interessante. Ó, somou 4, diminuiu 6, somou 8. E seguiu uma lógica. Tem uma lei de formação. Com certeza aqui ele vai diminuir 10. E aqui ele vai somar quanto? 12. Tudo lindo. Agora que eu já sei a parada, ficou fácil. Quem seria aqui o próximo cara? Fala para o tio Marcão. Pô, é só subtrair 14. Pô, 5 menos 14. Isso daí vai dar menos 9. Aí vamos lá. Próximo cara, só pode ser quem? Mais ou menos? Pô, pela lei de formação seria mais. Mais 16, mais 16. São barilove. Menos 9 com mais 16, vai dar mais 7. Então, família, já sei. Eu já sei quem são os caras. Os dois próximos elementos. Menos 9 e mais 7. Olhando ali, gabarito, letra B. Tchac. Para cima deles. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui. Eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.